monitoramento de traficantes no bairro da Ribeira e tem mais informações é Tasso Michel. Mais uma vez a polícia tendo que fazer esse tipo de trabalho em Tasso. Boa noite pra você, seja bem-vindo novamente ao Aratu Agora. Boa noite Ramon, boa noite pra todo mundo que tá acompanhando Aratu Agora. Pois é, policiais desmontaram uma central de monitoramento de câmeras na região da Ribeira, mais precisamente no campo do Lasca. Essas câmeras estavam instaladas em postes e tudo indica que os traficantes da BDM que instalaram essas câmeras. Pelo menos seis equipamentos foram localizados e retirados durante a ação. Quatro indivíduos que faziam monitoramento das imagens ao perceberem a aproximação dos PMs fugiram abandonando celulares, maconha e balanças de precisão. A apreensão das câmeras faz parte da operação Força Total da PM. Quem falou sobre apreensão foi o major Gilberto Sarmento. Vamos acompanhar. Quinta câmera, vamos atrás da sexta. Isso aqui parece que já retiraram o cartão. Temos alguns cartões já, né, que já tá guardado, que nossa equipe irá fazer análise. Tá emitido ao vivo, inclusive o celular tava passando as imagens ao vivo no momento que a gente pegou esse elemento. Esse elemento não, o elemento conseguiu fugir, mas recuperamos o celular. Aí, eu volto com você, Ramon. Obrigado, viu, tá? Você viu o buraquinho que tinha ali naquela caixinha? Era um buraco utilizado justamente pra colocar a câmera. Eles escondiam, camuflavam a câmera e aí através desse buraquinho ele conseguia identificar e conseguia passar o canal para outros comparsas, né? Olha, a polícia tá passando, a polícia tá chegando e aí todo mundo corria. telefone tocando e a gente... Não? Já, já eu atendo esse telefone, viu, porque a gente vai lá para Maragujip. E aí